Começando agora, recomeçando na verdade, com histórias com a Cade Edu Kim. Esse é o vídeo que saiu há dois dias, eu vou deixar o like já, porque a Cade manda bastante bem no conteúdo. Então já deixem aí o salve para o Yotobas, guys. Novo vídeo, novo salve, beleza? E vamos tocar por aqui. Não, eu quero saber do Wesley lá, que ele falou que eu que fui buscar ele no condomínio. Não foi eu não, pô. Tô desmentindo aqui ao vivo. Não é ao vivo, mas tô desmentindo aqui, velho. Já toma, gordinho. Desmascarado ao vivo, velho. Olha que gordinho carrozeiro, mano. Olha que gordinho carrozeiro. O que eu tenho que fazer? Vambora, mais um dia de trabalho. Meu nome é Eduardo Kim, mais conhecido como Edu Kim. Eu sou sócio fundador da Vivo Kid Stars. O maluco começou tudo isso. Vamos ver que ele vai falar as verdades mesmo. Na verdade, eu e o André, o meu sócio, eu jogava muito StarCraft II. É um jogo de RTS, acho que o pessoal nem joga mais. E eu sempre fui muito vidrado em esportes, porque eu tenho o meu pé na Coreia. Então, na Coreia, naquela época de 98, eu ainda já rolava os campeonatos com o palco lá, com o pessoal. Só que o StarCraft I. Aí, quando lançou o StarCraft II, a gente, na verdade, não fundou a Kid. A gente, na verdade, queria fazer campeonatos semanais de StarCraft II e dando premiação em dinheiro. Acho que era R$50 por semana lá. A gente até começou, fez um ou outro. Não era o nome Cade. Mas, no decorrer dos campeonatos, a gente falou, meu, por que a gente tá fazendo... Eu não quero ser o dono do Campeonato Brasileiro. Eu quero ser o dono de um time que dispôs o Campeonato Brasileiro. Não queria desistir daquela época, né, meu? A gente fez um time. A gente pegou os melhores jogos de StarCraft na época. Alguns gringos e a gente começou a competir em ligas americanas. Eu nunca vi um jogo de StarCraft II, tá ligado? E foi assim que lançou. Foi assim que a gente fundou. Isso foi em 2010. 2009 pra 2010. E no LOL, assim, que é o nosso call-chefe hoje. Foi em 2012, 13, que foi lá no BGS, que tava tendo um campeonato lá da Wright, lá dentro da BGS. E eu lembro que eu fui lá, já existia a PEN. Acho que daquela época eu só tinha a PEN. A tradicional, por um motivo. Eu tinha ido lá em busca pra falar com os caras da Influxo, meu, não... Deram top 6 ali, top 7, que eu falei, minha, vou começar pequeno aqui, porque não dá pra pegar os caras grandes. Porque aquela época, pra mim, os caras ganhavam, sei lá, não lembro quanto que era o salário daquela época. Era 300 reais, 500 reais, não sério. Era muito tempo atrás, coisa de moleque. Como assim? Eu não sei quanto que era o salário, você não sabe porque ele não existia, ele não tava lá. O salário era pago em copo d'água, em coxinha, era escambo. Ó, você joga aí que eu vou te dar um mouse no final do mês. E chegava o fim do mês, o mouse não tava lá. Era um absurdo. Era um plot. Só que a gente foi lá, eu pesquisei, fui conhecendo um aqui e outro ali, aí, de repente, veio o desbande da VT Ignis e a Nox, e a gente acabou pegando o time lá, que foi o que começou a deslanchar a Cade na história do Loco. Então, o Cade, ele é uma homenagem ao tio do André, né, que é o sócio. Por quê? Porque ele tinha uma condição, esqueci o nome do, enfim, ele tinha uma condição que o corpo, ele não crescia, né, então o corpo meio que não crescia, só que ele já era adulto e tal, só que aí acabou que ele acabou falecendo cedo, né, com 30 e 40, 30 pros 40 lá. Mas é porque era uma doença degenerativa lá, que o corpo não cresce, né, então, e mesmo assim, o cara, assim, é o tio dele, já não tá mais entre nós, mas, assim, ele sustentou a família, ele lutou muito pela família, hoje a família é super bem, né, então tem as coisas deles. Então, tava um pouco próximo do falecimento e tal, e a gente resolveu fazer essa homenagem, né, essa promessa de que, assim, pô, e porque é o guerreiro, né, porque, assim, é uma homenagem, só que o guerreiro é a promessa, né, de que a gente sempre vai lutar, sempre, pô, o cara foi um guerreiro na vida, né, então, assim, a gente pegou esse, esse, essa homenagem aí, até porque naquela época eu acho que tinha acabado, tinha acabado, não, tinha lançado o 300, aquele filme, achava muito louco o álbum, e foi um pouco, ligou um pouco o disco com aquilo, e aconteceu. 300 era da hora, hein, mano? Foi da hora, né, certo? Eu tinha dois trampos, né, digamos assim, eu tinha o trampo normal, que eu era, trabalhava numa empresa de importação, e de noite, assim, 5 e meia, 6 horas depois de acabar o expediente, eu já ia de noite, fazendo as coisas da Cade aqui, e eu lembro que até, eu tinha me emocionado de, no Facebook, que a gente conseguiu mil seguidores no Facebook, naquela época eu não tinha Instagram, assim, né, muito, era, era muito no Facebook, naquela época, quando a gente conseguiu mil seguidores no Facebook, eu fiquei super emocionado e tal, aí com o tempo eu vi que, ou eu parava um, ou eu parava o outro, e eu fiquei um tempo, assim, bem, pensando, assim, pô, a minha segurança, eu tinha meu salário e tudo e tal, por algo que, meu, assim, naquela época não tinha nada. O pessoal fala que a gente cortava, o corte chegou dando machadado nos matos lá, mas a gente, é muito antes do mato, assim, é o que eu e o Guales, a gente costuma falar, não, a gente que plantou o mato pra você escapinar, né, então, assim, não tinha nada. Era um sonho, mais maluquia, mais sorte do que juízo, vamos ver no que vai dar. Não tinha, não existia. E, assim, pra mim, pessoalmente, como Eduquim, foi, assim, tomar a decisão de, meu, vou largar minha carreira, porque eu trabalho numa holding da LG também, na fábrica de chip deles lá, da LG lá de Pindamonhangaba. E se eu seguisse, eu tinha carreira lá já, eu, tipo, sou coreano também, a LG também é marca coreana, então, assim, já... Pindamonhangaba existe? Pra mim, Pindamonhangaba era alguma coisa no sentido figurativo, tá ligado? Ah, o cara veio lá da Pindamonhangaba, que é muito longe, né? Eu achava isso de Singapura também, só que daí eu fui até Singapura quando eu ganhei o World em 2014. Aí eu percebi que Singapura existe. Pindamonhangaba fica onde? No Brasil, Pindamonhangaba. São Paulo, fica em São Paulo. Meu Deus! Pindamonhangaba é um município brasileiro da região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte no estado de São Paulo. Olha aí, vivendo e aprendendo, né? Já tava meio que a carreira é só seguir, mas acho que a grande dificuldade foi esse medo. Existe mesmo. Pô, se eu manter aqui no emprego, eu vou pegar um prologo. Que era arcade, jogos e tudo que tá. Ou eu perco minha segurança, né, do meu trabalho, da minha carreira. Agora, aí eu acabei escolhendo arcade, acabei escolhendo esporte, mas agora o porquê que tomei essa decisão, não me pergunte, porque nem eu sei. Se você falar agora, não lembro, foi maluquice. Mas essa foi a maior dificuldade. O pior momento da Cade, pra mim, são vários, mas acho que quando a gente... Vou falar dois, vai. O segundo foi quando a gente foi rebaixado do CBLOL, pro circuito desafiante. Aquilo quebrou minha vida no meio. Já tem mais inibidor no chão, vai fechar! Olha o flanco chegando, SkyBart com dano cabuloso em cima da VivoCandy. Cai no quarto jogador, ponto somente o Tokers. São quatro abates confirmados. Será que desta jogada nem precisa? T1 vem pra vitória e tal, né? E a VivoCandy... Essa Kandy era muito afomita. Tradicionalíssima no Brasil. Jogster, Tokers, Mikão, Professor e Yang, né, eu acho. E quando a gente saiu da franquia. Nossa! Ali eu... Foi algo que eu comecei a duvidar de mim mesmo, eu... Não sei nem se pode falar, mas eu fui pro alcoolismo, me afundei no álcool. Enfim, eu já não tava... Meu pai tinha falecido já fazia um tempo, mas eu não tinha superado totalmente ainda. Então meio que... Juntou um sentimento, foi um buraco com outro e foi um buraco negro de... Então eu me afoguei, assim, em coisas que não devia. Os meus amigos me ajudaram muito e eu foi... Assim, eu me odeio muito depois que a gente foi negado a primeira vez na franquia. Tinha mentirado do povo. Isso é verdade, sabia? Eu tava lá... Eu tava lá na Cade nessa época. A gente fez um split muito caquita, mas o nosso time era muito complicado. E eu tive uma conversa com o Edu e daí era a franquia, ia começar... Foi no ano de 2020 quando ele falou, né? Como ele falou. A minha cabeça pra datas é péssimo. E ele tava muito animado pra franquia, tá ligado? Não passava na cabeça dele hipótese alguma de que eles ficariam de fora. E eu iria ficar e jogar mais um ano nessa Cade. Porque por mais que o resultado da Cade tenha sido ruim, o nosso cotidiano ali... O Edu gostou muito de mim, tá ligado? Próprias palavras dele que ele disse para mim... Minerva, você foi uma grata surpresa porque quando você veio até aqui... A gente tava desacreditado em você e tudo mais. Porque foi uma contratação de última hora, no último minuto da janela, tá ligado? Ele disse... Não, eu gostei muito de você. Você foi uma grata surpresa. O caralho é quatro. E eu quero continuar com você no próximo split. E a gente deve montar um time bacana para você dentro da franquia em 2021. Sabe, Deus, quando que era? Querem ver a melhor parte do vídeo, né? Pois é. Antes disso, passando aqui. Blitz pra lembrar você de se tornar um inscrito no canal. De deixar o like e comentar a sua opinião. E vamos aí pra melhor parte do vídeo. Um big beijo. É sério. É sério. Isso daí... Eventualmente, ele pode responder isso. Clipem isso e mandem para o Edu pelo Twitter. Ele vai confirmar para vocês. Ou ele vai me deixar de xereca pelo conteúdo e falar que eu tô usado de K9. Mas é verdade. E eu super acredito que ele realmente tenha caído no alcoolismo, como ele falou. E tenha sido um baque muito forte ficar de fora. Porque ele tava muito contente fazendo planos. Tipo, N planos. Pra quando ele entrasse para a franquia. Tá ligado? Assim, sair pra balada com o pessoal, com os jogadores e tal. Hoje eu sou muito mais... Eu virei tiozão. Não sei. Eu comecei... Quando eu tava muito mal das pernas naquela época. De cabeça e de coração. Eu procurei minha família. Eu procurei meus amigos e eles que me... Então, assim, hoje eu... O Eduquim de... Antes é muito diferente do Eduquim de hoje. Eu ia pra todas as baladas com todos os jogadores. Dito, churrasquete, carnaquete, karaokete e tudo de queijo aí. Então, eu ia pra todos os rolês. Eu ia pra todos os churrascos. Eu ia pra todos os rolês. Mas, assim, depois que eu fiquei mal. Não porque me abandonar. Não. Porque eu precisava desse momento sozinho. E eu busquei ajuda na família, com os amigos. Então, hoje eu sou um cara muito... O meu final de semana, digamos que é... Família, cachorrinhos e amigos e é isso, né? Então, assim, foi uma parte... A parte, achei, se mais mudou... Mudou eu como pessoa. Não mudou minha carreira. Mas mudou eu como Edu, pessoa física, né? Então, acho que... Esses são os dois que eu consigo me lembrar. Agora que eu até... Até dá um arrepio aqui. Porque, nossa senhora... Mas eu vi que, tipo, eu tinha... Assim, no final do dia tinha pessoas que dependiam de mim. O Tony tava lá. Ele também acreditou em mim. Falei, meu, o Tony também tinha o emprego dele. Eu falei, meu... Vamos, que eu preciso de você. E a Cade também não era... Essa empresa grande que é hoje. Então, ele também acreditou, né? Então, não era só ele. Tinha jogadores. Tinha o... O Tonyzão é brabo, mano. Esse cara aí. Por causa do esporte, né? Do tamanho do mercado. Mas... Existiam pessoas que dependiam de mim. Então, eu não podia... Né? Naquela época, eu não tinha toda essa equipe. Então, era eu e eu. Um off-topic sobre esse Tonyzão e... A Cade e o Edu em específico. Nunca comentei isso, né? E foi uma coisa que, quando eu vi, eu achei extremamente foda. E eu falei, cara... Esse cara é um deus por aqui. Quando eu fui pra Cade, tava no ápice da pandemia. Covid e tudo mais. Todo mundo que pegava Covid... Mano, a pessoa, tipo assim, era excluída. O caralho é quatro. Precisava ficar ali de quarentena e tal. E o Tonyzão, ele tinha pego Covid. E o Tonyzão, ele era grupo de risco. Eu não sei se ele beirava a obesidade. Mas ele era minimamente gordo. Então, ele era um grupo de risco ali. Com alguns probleminhas de saúde. Que eu acho que ele já tinha um contexto dentro disso. O Edu fez questão de pegar um quartinho lá da Cade. Deixar ele lá. E dar todo o suporte possível para ele. Como pessoa, para ele ficar lá. Tá ligado? Ele, inclusive, tinha horários específicos. Que ele iria lá para fora. E que ninguém poderia ir. Porque ele estava lá. Tá ligado? Para ele pegar um ar. Ele não ficar o dia inteiro preso dentro do quarto. E tudo mais. E isso é muito bacana, tá ligado? Porque, como ele falou. Ele só tinha o Tonyzão. E o Tonyzão só tinha ele por aí. É um relacionamento muito foda de chefe e funcionário. Que eles estão juntos desde o começo. E quando o Tonyzão precisou dele. O Edu estava lá. O Edu fez isso pelo cara. Tá ligado? Porque pouquíssimos chefes fariam isso. De fazer questão de, ao invés de o cara ir para casa. E ser cuidado pela mulher, pelo filho. Não. Quem vai cuidar vai ser eu. E você aqui vai ser bem cuidado. Tá ligado? Então, a cozinheira. Ela ia lá com máscara, equipamentos. Tudo bonitinho. Para que ela não pegasse Covid. Deixava a comidinha lá na porta para ele. De hora em hora. Almoço, lanche, janta. Tá ligado? Então, isso foi uma atitude muito foda. Que o que o Edu teve. Eu nunca saí por aí comentando isso. Mas agora acho válido. Porque isso reforça a boa pessoa que ele é. Se eu não estivesse lá, não tinha que ir. Então, foi por causa disso também. Acho que isso pesou um pouco na... Não é pesou na consciência. Mas acho que isso também. Tipo, pô. Às vezes tem pessoas que acreditam em mim. E vieram para cá porque acreditavam em mim. Eu não posso falhar com isso. Cacete. Mais feliz, mano. Esse é difícil, mano. Esse é difícil. Cara, acho que... Quando a gente foi campeão em SEMPEN em 2014. Assim, não tem como. Eu chorei dos jogos ali. A gente ganhou em 2014? Nem me lembra. Final do CBLOL em 2014. É, mas... Onde foi esse CBLOL? Foi em Porto Alegre? Eu não me lembro. Quando a gente foi campeão brasileiro lá do Valorant também. A ação, mas está sozinho. Vai finalizando o jogo. A Vivo Cage é a grande campeã. Leva vantagem. Três mapas a zero. Que série incrível. Foi recente, né? Isso daqui, então. Campeão do Valorant. Foi o quê? Dois, três anos atrás. Que incrível. Que a Vivo Cage escreveu. Eles comemoram. Eles merecem muito essa vitória. Ninguém. Ninguém pode contestar. O que aconteceu aqui, Lett? Que campanha é essa da Vivo Cage? Quando a gente foi bicampeão. Eu fiquei mais feliz com o bicampeonato do Free Fire. Para mim, acho que o mais recente foi o Free Fire. A Vivo Cage dominou a final da LBFF e conseguiu um feito histórico. É a primeira equipe a conquistar o bicampeonato brasileiro de Free Fire. A final rolou no último sábado, dia 15, e ela foi marcada pela consistência dos guerreiros, que chegaram para a última queda com uma diferença de 50 pontos para o segundo colocado. Porque os meninos lá do Free Fire estavam com a gente já fazia, assim, um bom tempo, assim, sabe? Eles estavam com a gente, ficou dois anos, e acho que já estão mais que isso, então... E eu viajei algumas vezes com eles e acaba, não tem como, acaba criando conexão. Acaba que estão se tapendo na oriã dos moleques, é mais como o irmão mais velho, assim, sabe? Ó, não faz isso. É assim que funciona a vida e tudo e tal. Então acaba criando uma conexão. Então quando a gente vê esse grupo de indivíduos que a gente começa a ligar para eles, ser campeão... O cara que eu ia falar, o cara ligou assim o BRTT. E era o BRTT, tá ligado? Ou revolta aqui atrás, mano. Então acaba... A cast... Não é que perde o brilho, mas como não tem mais aquele, sabe, mão na massa que eu tinha antigamente. Então acho que o que faz, assim, ainda ter o brilho dos olhos do esporte é essa competição. Além da competição, é ver pessoas, indivíduos que você ajudou a criar, tendo sucesso e junto com a gente, né? Assim, acho que é unir o útil ao agradável. Cara, eu já fiz tanta coisa, assim, já passou tanta gente comigo. Sei lá, mano. Mano, é muita gente, é muita gente. Tipo, todos os maiores nomes já passaram na Cade, já morou comigo ou já viajamos junto ou saíam para dar rolê, assim. Tipo, todos os maiores nomes do Senap, entendeu? Então, acho que é por causa disso, eu sempre estou lá com todo mundo e acaba que um Farley fica... Ele fica maior que o CS no Brasil, que já jogou na Cade. Nossa, essa fase de CS aí, era aquela antigaça? Era isso que fica mais do CS no Brasil, morou comigo dois anos, então, tipo, é muita história. É muita, é muito tempo que tinha uma fase do CS, que é muita coisa que você subia nesses túneis aí, tá ligado? Quase morremos, tem muita loucura. E acaba que as histórias, elas vão sendo contadas, só que hoje, sim, o streamer, ela quase, assim, deixa tudo, quase toda história pública, né? Então, assim, toda vez que o Baiano, né, tava falando de mim no Ilha das Lendas, eu não acompanhava, eu não sabia. Aí o pessoal que vinha falar pra ele, não acompanhava? Como é que é isso, Dog? Aí eu falava de mim esses merda, não sei o quê. E vai indo, assim, e acabou que... É, por, eu acho que achei por causa disso mesmo, eu sempre estar lá, assim, eu sempre estar junto, sempre viajei, sempre fiz, sempre fui junto, atrás. Caralho, borracha. Já fica por causa disso também, né, porque, pô, tinha, antigamente, a gente tá aqui no estúdio da Riot, mas antigamente tinha uns campanatos que eram trash, velho. Só que eu tava lá junto, fazendo tudo, ajudando em tudo, assim, não tinha manager, né? Tinha o Edukin só, então o Edukin era o cozinheiro, o manager, o dono, o cameraman, o cara que dá bronca, o pai, o irmão mais velho, era tudo. Então, acaba que essas histórias, elas vão perpetuando. Tem muita história mesmo, assim, cara, que é difícil lembrar, assim, né? Tinha que ter uma cervejinha aqui, pelo menos, pra gente poder lembrar das prosas, assim, mas... Cara, tem muita história, assim, fala, uma engraçada, uma que eu acho muito engraçada, digamos, acho que foi o da Carnacade, mano. Que tava o Turtle, o meu Gordox, o Muka, o Beat do CS, o pessoal da X5 lá, e meu, a gente falou, meu, Carnacade, rapaziada. E o banquinho? O banquinho do Profeta, né, velho? Que isso, mano? Que isso? Olha o Gordox, cara, magro, pesando apenas 350 quilos, que porra é essa, cara? Que isso? Não é possível. Magrox. Esse era o Magrox, mano. Caralho, que negócio, na casa dos brothers, você tem que ajudar os brothers. Puxando aquela escolazinha. Você precisa chamar a Supernanny pra arrumar essa casa, meu parceiro. É organização de geladeira. Você tem que, ó, não tô? Olha aqui, filma, filma a geladeira. Você organizou, cara? Olha isso. Ó, pinga. E todinho, mano. Agora é uma geladeira de respeito. Claro, você precisa de um cara que entende de culinária pra fazer uma parada dessa, né, velho? É, assim, o que fica no CarnaCade, carroçando CarnaCade, fica no CarnaCade. Então, assim, tiveram alguns comas alcoólicos mais. Tomar cerveja na caixa d'água, tá ligado? É o copinho dele. Vomitou na casa inteira, assim, de um ponto de um teto. Nossa, assim, outras coisas que não pode falar também. Sei lá, não sei, tem muita coisa engraçada. É, assim, é, assim. Caraca. É que eu tenho um carinho muito grande pro pessoal do Ilha das Lendas, né? Porque, tipo, eles foram naquela época do Takeshi, do Baiano, do Eza, sabe? Aquela história mesmo, assim. Acabou que não porque eles estão super famosos agora que eu tenho um carinho. Não, porque eu realmente tenho muito carinho por eles mesmo, desde antigamente. Eu até tenho umas fotos aqui no Instagram. Que o Eza, tipo, o Eza é filho da mãe. Ele é, tipo, um filho. Eu olhava aquele com um filho, né? Ele aí tá aqui. Dá pra ver aí? Olha o gordinho. Tipo assim, ó. Olha o feté. Ele já tava, ele tava, né? O Eza agora tá no shape, mas, tipo... Então, tipo, assim, é muita história, né? Tipo, já viajamos pra Coreia junto, já fomos pra Fortaleza, já fomos pra Portugal, já fomos pra... É muita coisa, é muita história. Aí um dia, sei lá, numa mesa de bar, a gente, com um torresminho e uma cerveja, a gente conversa sobre isso. É de extrema a mesa de bar. Cara, é, assim, com todas essas mudanças que tiveram, com o Pedrão entrando, com a fusão e tal. Com o Vex também, o Vex, ele, assim, um cara sensacional o trabalho dele. Assim, a Cade nunca teve tão grande como hoje, nunca teve tão profissional. E, meu, é clichê falar isso, mas o céu é o limite, assim. A gente não tá mirando alguém. Sei lá, a gente não tá mirando a, sei lá, a face ou a tina, o que de nós a gente tá construindo a nossa história. É o que a gente sabe, com a nossa expertise, com o nosso know-how, com o que a gente vê os outros fazendo, os outros acertando, os outros errando. Então, a gente quer construir a nossa própria história. A gente não quer se tornar uma team liquid da vida, uma da vida, uma phase da vida, enfim, uma G2. Mas a gente quer construir a nossa própria história mundialmente. Então, assim, a gente tá planejando pra isso. Existe um tático pra isso, existe um plano pra isso. Então, só que coisas grandes demoram. Não é de um dia pro outro, mas, assim, com o tempo, a gente tá crescendo, assim, sólido. Não adianta crescer muito e depois morar lá. Então, a gente tá criando uma base bem sólida pro crescimento da Cade, pra Cade, porque não adianta crescer e depois cair. Assim, é o clichêzão. Saiu o limite, a gente sabe do que a gente é capaz. Você e dessa equipe toda aqui filmando. Eu filmava, velho. E eu era o cara que filmava, então... Acho que é isso, assim, pra Cade é isso. Não tem muito que... Tem muito trabalho pela frente, a gente sabe. Mas é uma questão de tempo a gente conseguir o que a gente quer chegar e se tornar, sabe? Como organização, como empresa, como Cade. O que que o Eduquim, de novo, teria falado pro Eduquim Antigo, né? Se eu pudesse dar essa dica pra mim mesmo. Cara, esse é difícil, hein, velho. Esse é difícil, mano. Cara... Talvez não ter feito... Não ter modificado o Exódia daquela época. Não posso abrir mais detalhes, mas talvez não ter modificado isso. Ou talvez, acho que o mais importante é... Tentado ter segurado o Fallen mais tempo. Não sei, velho, não sei. Nossa, não sei o que falar. Talvez... Em questão de line-up, talvez seja isso. Acho que o Fallen, hein? Não, mano, só segue. Eu acho que ia falar, mano... Eu ia me tranquilizar. Porque aquela vez em 2010, eu não dormia. Era foda, porque não sabia o que tinha pra frente. Falei, meu, fica... Fica tranquilo, eu falo, você tem que fazer que vai dar certo. Acho que eu falaria isso, assim, porque... É difícil você falar, ah, não faz isso porque isso é um erro. Mas é porque... Se eu falo isso, foi esse erro que me fez ser uma pessoa mais madura. Foi esse erro que me fez, sabe? Tipo, me queimar no fogo. Agora eu sei que fogo queima, sabe? Sabe? Acho que foi isso. Acho que não tem por que falar do meu... O erro é necessário, né? Eu acho que me tranquilizaria mais. Eu me deixaria mais tranquilo. Só faz o que vai dar certo. Que filho da mãe, né, velho? Incrível que depois que o Takeshi e o Wesley saíram, a gente foi campeão de tudo, né? De todas as end-ups. Sou eu, né? Você viu que o Takeshi e o cara falaram... Não aguentava mais serviço. O cara falou... Não vou mais competir. Foi pra Wright. Filho da mãe. Os dois não aguentavam. Os dois saíram, viramos... Ganhamos tudo. Vimos todos. Todos os campeonatos. E eu que sou o culpado. Filho da mãe. Os caras querem jogar isso pra mim, velho. Mas todos os campeonatos de outros jogos, né? Acho que dá hoje, assim. Então eu confio no trabalho, no processo, que nada mudou. Muita coisa mudou, mas nada mudou, sabe? Menos do CBLOL, é. A essência da Kate não muda, não vai mudar. Independente do tamanho dela. Então eu sempre vou estar por aqui. Felizmente ou infelizmente. Mas confio no trabalho que vai... Que assim... Eu preciso ganhar o CBLOL, velho. Eu não... Eu já ganhei tudo. Eu preciso ganhar o CBLOL, velho. Tipo, até pra internet, quando a gente foi. Primeiro time brasileiro, velho. Então, assim... Eu não vou descansar enquanto eu não ganhar, velho. Então... Vambora. Demorou... Tava demorando um pouquinho, mas... Vambora. Não deixa a peteca cair. Acho que é isso, seu querido. Com certeza. Inclusive, eu vou abrir uma reclamação ali pro... Pro board. E não aceitava, viu? Aqui não tem um torresminho. Pré-feriado, né? Nossa, torresminho é bom, hein, pai. Meu Deus. Como eu amo um torresminho. Temos. Chega. Que delícia não ser vegano. Me desculpem aos veganos, vegetarianos. Mas comer carne é muito bom. Puxa vida. Já deixei o like. Um videozinho bom, né? Um videozinho bacana. Que a VivoCade fez aí com o Edu. Eu acho que o Edu tava se segurando bastante nas coisas, tropa. Não vou mentir, viu? Edu tava se segurando. Dava pra ele ter metido mais o louco e falado umas verduras aí. Mas ainda assim, God do God. O vídeo. Dona Cade tá mandando muito bem. Tchau.